Bom dia Brasil, bom dia Minas Gerais, bom dia telespectadores, bom dia Tiago Santos. Queridos, bom dia pra você também que nos assiste pela internet. Queridos, nessa manhã nós vamos falar de uma palavra poderosa, uma palavra, nagassobe a mão, que veio lá do alto, veio do trono da graça do Senhor. Nós vamos falar de José, que foi um sonhador. Em Gênesis 37, no versículo 19, vai dizer que os irmãos deles vão dizer assim, lá está vindo o sonhador, vem lá o sonhador. Talvez você esteja sonhando, talvez você esteja sonhos e você pense que não vai acontecer, mas eu quero dizer pra você nessa manhã, que os sonhos que o Senhor sonhou pra você, todos eles irão acontecer. Queridos, meus amados irmãos, nós nesta manhã queremos enfocar nessa palavra e dizer que o Senhor é bom, porque José, apesar de tudo que ele viveu, apesar da traição dos irmãos por causa da inveja, por causa dos ciúmes, ele conseguiu vencer. Talvez você esteja sendo alvo de invejas, de calúnias, de pessoas que levantaram contra a sua vida, mas nessa manhã o Senhor vai te dar a sua vitória. Nessa manhã nós vamos orar, vamos fazer como José fez, ele clamou ao Senhor, ele foi digno, ele foi honrado pelo Senhor, e você também será honrada, e você será honrado também pelo Senhor Jesus. Querido, eu quero te dizer que nós devemos confiar no Senhor, porque quando nós confiamos nele, ele nos dá a vitória. Queridos, neste momento nós vamos orar, eu creio que você já deixou o seu copo com água preparada. Nós vamos orar ao Senhor e vamos pedir a Ele que nos abençoe. É um momento de vitória para mim e para você. Clamamos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus de Israel, oh Deus, nesta manhã, oh Deus, nós pedimos ao Senhor que consagre esta água, Pai. Oh Deus, nós vamos tomar desta água, Pai, como nós temos feito em todos os programas aos domingos. E muitas pessoas que têm assistido, oh Deus, têm recebido a cura, Pai. Oh Deus, eu quero pedir ao Senhor que quando essas pessoas beberem, que eles sejam curados, oh Pai, em nome de Jesus. E eu creio, oh Deus, na cura. Bebemos todos juntos. Que Deus abençoe a todos. É com você, Tiago. Queridos, também nós estamos agora no novo templo. Mudamos para a rua Camilo Prats, número 30, no bairro União. Vem nos visitar. Estamos em um lugar abençoado pelo Senhor. Um lugar que você vai receber muitas vitórias, muitas bênçãos. Temos acomodação para 300 pessoas. Deus é um Deus fiel. E se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele tem cumprido na minha vida e na vida daqueles que têm andado ao meu lado. Que Deus abençoe. É o Deus abençoado pelo Senhor. Deus abençoado pelo Senhor. É o Deus abençoado pelo Senhor e o Senhor. E nós veremos o Senhor. Legenda Adriana Zanotto